A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse foi o nosso aquecimento, vai espantar a preguiça, bora começar! Esse foi o nosso aquecimento, vai voar passar de no sol, vamos lá, vamos lá? Vamos ao mesmo tempo! Hey, I'm not a girl 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 Hey Opa, Gangnam Style Hey, sexy lady Oh, oh, oh Hey, sexy lady Oh, oh Oh, oh, oh Baby, baby, I'm more Hey, sexy lady We're with one Hey Oh Hey Ó, a gente vai correr sincronismo, ó, segue a minha mãozinha. Força! Vamos ajudar vocês agora. Contrapassa o seu vizinho. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Respira, puxa o meu marido, toma aquela boca, não pode pegar o piscão. Respira, puxa o meu marido, toma aquela boca, não pode pegar o piscão. Respira, puxa o meu marido, toma aquela boca, não pode pegar o piscão. Respira, puxa o meu marido, toma aquela boca, não pode pegar o piscão. Respira, puxa o meu marido, toma aquela boca, não pode pegar o piscão. Aqui, aqui o chico não poder tocar você Este rio em moço vazio, inspirando o amor Com o hipotema do futuro O ano de hoje Ele espaceia, alfimantologia O ano de hoje O ano de hoje O que eu quero E o que eu quero Cândalos E o que eu quero O meu chico É a fara-garida do Fausto! Olha o que você curte com essa piscina! Estão cansados? Não Deu um pouquinho? E agora nasci, mãozinha pro lar, balance e vestido E... 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 Estou cansado? Não! Não!